Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia 28 de junho, não esqueça, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida, quem estiver acordado junto comigo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, não esqueça, invoque, dependa desse nome, porque só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, como diz a palavra, aí sim, podemos chegar ao reino de Deus, chegar ao reino dos céus. Portanto, amados irmãos e amados irmãs, não perca o tempo, invoque o nome do Senhor e depois que invocarmos, sentirmos a presença do nosso Deus, como Espírito, tudo inclusive, ardendo do nosso ser, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar para mim e vocês, a sua palavra profética, a palavra profética, que com certeza está nos levando a essa direção do reino de Deus. Deus, louvá-se a Deus, e hoje, graças a Deus, ele pede para mim e vocês lerem. Segundos reis, treze, quatorze, atos dezenove, um ao vinte, salmos cento e quarenta e seis e provérbios dezoito, dezoito, dois e três. Não esqueça, ao ler a palavra, peça luz ao Senhor, na sua palavra, louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza, Deus tem falado no nosso coração, nós podemos sim, também, ler o Alimento Diário, Alimento Diário, que todos os dias nos traz essas pepitas, essas poções bem desfrutáveis, louvado seja Deus. Alimento Diário, o volume é três, a série, você já sabe o que é, então virá o fim, está muito próximo. Senhor, e o título geral é, preparar o material para edificação, louvado seja Deus. Escrito pelo nosso querido irmão André Dong, que graças a Deus, é um irmão que Deus também tem usado bastante na sua palavra. E o título da semana é, a plenitude dos genteus, ó Senhor Jesus. Leitura bíblica, nós já lemos, né? Mateus doze, quatorze, depois vinte e quatro, trinta e dois. Leio com oração, também já lembro, né? Que é reis, primeira reis, dez, nove, que diz o seguinte, Benditos seja o Senhor, teu Deus, que te agradou de ti, para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constitui rei para executares juízo e justiça. Louvado seja Deus, que o Senhor esta manhã possa, amados irmãos e amados irmãs, talvez desse versículo, nos falar ao nosso coração. O nosso Senhor é bendito, amém? Louvado seja Deus. Aí aqui ele diz o seguinte, Israel rejeitou o Salvador. Ó Senhor Jesus, Israel rejeitou o Salvador, aí foi a porta para nós de Deus. Lembre-se bem disso, o primeiro tópico ele diz o seguinte, a rejeição demonstrada pelos judeus fica mais evidente quando vemos que, por diversas vezes, eles blasfemaram e até mesmo conspiraram sobre tirar a vida de Jesus. Aí lhes vejamos, retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tiraria a vida. Ó Senhor Jesus, está lá em Mateus, né? Doze ao quatorze. Doze e quatorze. O povo de Israel, além de não receber o Senhor Jesus, de não o reconhecer como Salvador enviado por Deus, ainda queria tirar-lhes a vida. Eles conspiravam contra o Senhor. Foi aí que eles rejeitaram o Senhor e, graças a Deus, abriu essa porta para mim, todos nós que já cremos. Aí ele diz, no capítulo quatro de Lucas, vemos que os judeus tentavam matar o Senhor Jesus após ouvi-lo na sinagoga. Deve falar, aliás, na sinagoga. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Por quê? Porque o Senhor estava falando a verdade. E aonde a verdade chega, muitos ficam irados. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o sino do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitare abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. O Senhor falou na sinagoga, e eles não gostaram das palavras que ouviram. Encheram-se, então, de ira. E o levaram até o sino do monte, para de lá precipitá-lo abaixo. Quanta maldade havia no interior deles. Chegaram a ponto de tentar matar o sino de Jesus. Ó Senhor, nós sabemos, amados irmãos e amadas irmãs, trazendo para o viver de hoje. Muitas vezes, podemos sair para pregar o evangelho, quantas pessoas. Sabemos que nós podemos encontrar qualquer tipo de pessoa. uns com os corações abertos, outros com os corações fechados. Mas qual é a nossa incumbência? É pregar. Pregar é assim que Deus nos manda. Então, o Senhor vem nessa incumbência de fazer a vontade do Pai. Então, eu e vocês, também precisamos fazer a vontade do Pai, Senhor Jesus. Aqui no 3, ele diz, amados, continuando a leitura de Mateus 12, mas os fariseus, ouvindo isto, moravam. Este não espere demônio, senão pelo poder de Beuzebú. maioria dos demônios, eles ainda foram capazes de dizer que o Senhor expulsava demônios em nome de Beuzebú, porque é o maioral dos demônios. Ó Senhor Jesus. Dessa forma, ele estava dizendo que Jesus tinha ligação com Beuzebú. Esse foi um insulto muito grave contra Deus. Ele não estava insultando. Ele estava insultando o próprio Deus que estava ali. Não estava insultando qualquer homem, não. Lembre-se bem disso, amados irmãos. Por isso, amados, nós temos que ser pelo Senhor. Embora que nos xingue, não diga qualquer coisa ao nosso respeito, falando do Senhor, mas nós não podemos recuar. Vamos avançar. Todos esses relatos deixaram caro, porque os judeus é quem tomaram a iniciativa de rejeitar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Lembre-se. Os judeus. O povo que ele veio. Ele veio propriamente para os judeus. Eu vou passar a página, que é que diz o seguinte. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ele diz assim, no parágrafo 4, no fim, ele diz assim, quanto mais somos um a oi. Aliás, ele diz assim, e a unidade é medida com a edificação. Porque antes ele vem falando sobre que Deus expulsava por Beusébu e tudo, mas quando chega, ele diz assim, pois o reino de Deus deve ser o quê? Um. Para que não haja divisão. Porque quando o Senhor está falando disso, olha, Satanás divida o reino dele, como é que ele vai? Casa dividida, como é que tem unidade? Não é que expulsa alguma coisa da casa dividida, mas o Senhor, graças a Deus, ele é um conosco. Aí ele diz, por isso o reino de Deus deve ser um. E a unidade é medida com a edificação. Aí ele diz, quanto mais somos uma unidade, mais edificados seremos. Aí que coisa maravilhosa. Onde está essa unidade? Amados irmãos e amados irmãos, no corpo de Cristo. Quando nós somos um primeiro com o Senhor, o encabeçado, somos um com o Senhor, com certeza nós somos um com os irmãos. Louvados seja Deus. Aí ele diz, aleluia, o reino de Deus chegou até nós. E quando o reino de Deus chega, os demônios vão embora. E por isso, que nenhum demônio se manifesta em nosso meio. Por quê? Aqui está o reino de Deus, vivo. Ó Senhor Jesus, lembre-se, aonde nós chegamos, podemos sim levar o reino de Deus para as pessoas, para que elas possam sair desse cativeiro de Satanás. Aí ele diz assim, se alguém proferir alguma palavra contra o filho do homem, se lhe há isso perdoado. Mas, ó o lembrete pra mim e vocês, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem mesmo, nem neste mundo, nem no povinho. Lembre-se, blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Lembre-se bem disso, amados irmãos e amados irmãos. Assim, então, qual foi o pecado do povo judeu? Aqui representado pelos escribas e fariseus. Eles blasfemaram contra o próprio Espírito Santo, dizendo que o Senhor expulsava demônio, pelo maior dos demônios, e chamando o próprio Senhor de Beus é boa. Amados, isso é muito sério. Nós devemos ser pelo Senhor. As pessoas podem falar o que quiserem, mas nós devemos ser pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, porque Ele é quem nos deu esse Espírito maravilhoso. Senhor Jesus, e se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Neste mundo, veja bem, neste mundo, e no que vem, o Senhor Jesus agir pelo Espírito Santo, e Ele é fruto do Espírito Santo. E a obra que Ele faz é a obra do Espírito Santo. Lembre-se bem também disso, amados irmãos. Nosso Senhor, Ele é fruto do Espírito Santo. Ele não é obra da carne, Ele é o fruto do Espírito Santo. Tudo que Ele faz é pelo Espírito Santo. Agia pelo Espírito Santo. Não era de qualquer maneira. Senhor Jesus, então, que eu e você, nessa semana, possamos ficar mais claros, que o nosso Senhor, Ele é Espírito. Uma vez rejeitado pelos judeus, o Senhor Jesus foi para os judeus. Graças a Deus, foi nossa vez. Chegou, amados, a nossa vez. Foram rejeitados pelo povo dEle, mas nós, graças a Deus, cremos no Senhor. No versículo citado acima, Jesus fala sobre entrar na casa e amarrar o valente. O valente aqui representa o que? inimigo de Deus, que mantém as pessoas do mundo subjugadas em sua casa. Ó Senhor Jesus, nós precisamos, amados, e lá terá essas pessoas que Satanás está subjugado, estão presas no seu cativeiro. Ele diz, quando alguém ouve o Evangelho e crê, essa pessoa recebe a salvação, graças a Deus. Nós podemos testificar isso, mas quando nós recebemos, ouvimos o Evangelho, com certeza, nós passamos a servir o Senhor, crer e servir o Senhor. Aí ele diz, Jesus nos deu a comissão de pregar o Evangelho. Devemos amarrar o valente, libertar as pessoas, para que Deus, por meio da pregação do, para que dê, para, por meio da pregação do Evangelho. Aleluia, por não, amados irmãos e amados irmãos, em Cristo Jesus. Esta manhã, vamos, se exerce, que possamos sair para pregar o Evangelho. Amém? Louvado, seja Deus, que o Senhor possa ter falado ao vosso coração. Lembrando, se ganharia algo da palavra, hoje está muito boa também. Passem uns para os outros. Nem que seja uma frase, e quem vai trabalhar, nem que seja um versículo, uma releia. este versículo pode te salvar e salvar muita gente. Amém? Louvado, seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Sim!